Eu andei a sós com Cristo em de cura comunhão E não mais me atrai o mundo, pois estou em suas mãos Eu andava em tristezas, quebrantava o coração Meu pecado foi levado, tenho sua proteção Eu vi o conheço, pois comigo ele andou E a presença gloriosa para sempre então ficou Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi Eu pertenço sempre a ele, vida eterna recebi Com tristezas, homens, sombras, em Jesus, no ar de humor Doces foram oito em treinos que aprendi com meu Senhor Eu vi e o conheço, pois comigo ele andou E a presença gloriosa para sempre então ficou Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi Eu pertenço sempre a ele, vida eterna recebi E a presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi